E aí E aí E aí Ele puxa bem Aqui a acelerar é o frio Esse lá tem um balão Aqui a acelerar é o frio Aaaaaaaaaaaaaaaah O que é bom? É pop, mas se diverte Tá com a roupa bonita, tá caramba Imagina colocar pro Vick Quando é que vai fazer a mudança? Se eles botarem um preço justo Que eu não tô na pilha deles ainda não Aí avisa 86 pau, velho Dinheiro demais pra rodar no escavamento Com certeza, mas vai valorizar também Ah, com certeza, mas pô, 86 tá puxado Eu tô achando aí pro 50 Acabro Vick pro 50 Semana eu vou conversar com o português Se ele quiser, até 60 nós Nós pensa e vê Mais do que isso, eu não tô não É dinheiro, né, Capim? Porra, tá doido, né? A gente não aceita o desaforo não Tanto que esse carro com o outro Chiclante Tocada, tu gostava desse ou mais do Carreira? Carreira Carreira mais esportiva, né? Carreira Aqui é carro de estrada Esse na volta, pra não passar pelo cônio Dá as reduzidas Carreira mais esportiva, né? Carreira mais esportiva, né? É, porra, vai Obrigado por assistir.